Olá, tudo bem? Você abriu o aplicativo do Bolsa Família e percebeu que a aba de mensagens ainda permanece em branco. A gente está acostumados a ver uma mensagem com algum informativo, seja sobre o uso do cartão ou até mesmo para aquelas pessoas que solicitaram o empréstimo apresentam uma mensagem, quem está bloqueado, quem está cancelado e por que está em branco, por que não apareceu nenhuma mensagem após a atualização. Será que estou fora do programa? Isso é uma dúvida que muita gente tem e é uma preocupação também para outras. Eu vou esclarecer tudo para vocês agora. É um bom sinal, lógico que será um bom sinal, essa mensagem ainda está em branco. Por quê? Significa que ainda está em atualização, aquilo que a gente já falou nos últimos dias. Uma coisa está atualizada para algumas pessoas, outra coisa está atualizando. O sistema ainda está em compensação de atualização. Então isso significa isso mesmo que você já está pensando. Pode acontecer de você abrir o aplicativo e ter uma maravilhosa notícia. Você que está bloqueado, você que está cancelado, você que está na fila de espera. Não é nada agravante. Então se você está tudo ok, está recebendo normalmente, não teve nenhum problema com benefício nos últimos dias e ficou em branco, não pense que você vai perder o seu benefício, não. Isso é uma aba de mensagens. Não apareceu ainda devido às atualizações. Atualizações essas que podem ainda apresentar para aquelas pessoas que vai receber o pagamento este mês, você que está sendo desbloqueado, você que está cancelado, está aguardando a reversão. Pode ocorrer uma reversão a qualquer momento. Isso vai depender do sistema. Então existe uma fila no banco de dados, uma fila de prioridade. Quem é prioridade e quem não é. Então o tempo também vai contar, lógico. Você que tem 3, 4 meses aguardando a aprovação, aguardando voltar para o programa, então pode ser que volte sim. Também existe aquela situação de habilitados. Você pode ser habilitado, mas pode não receber este mês. Mas o importante é já estar habilitado, tá? Então tem muita gente também com respeito às visitas. Eu vou esclarecer para vocês no próximo vídeo. A gente está buscando informações aqui para trazer para todos vocês, tá? Mas não entre em pânico, não fique preocupado. Isso é um bom sinal. Ah, Silvas, mas na data que você está fazendo o vídeo, já está próximo do pagamento. Ainda dá tempo? Gente, olha só. Para finalizar aqui o vídeo, tá? Para ser bem breve aqui com vocês. O seu nome, para quem está bloqueado e cancelado. Isso aqui já é para quem está bloqueado e cancelado. O seu nome já tem no sistema da Caixa Econômica Federal. Porém, na Caixa Econômica Federal está com bloqueio. Todos os meses que é para realizar o pagamento, não vai porque está bloqueado. Aí não tem como fazer a transferência. Mas automaticamente, com a nova inteligência do sistema do governo federal, ele já faz uma liberação, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento fala, ó, comunicação. Tudo isso não é falando, como eu estou explicando para você, mas é tudo comunicação do sistema. O sistema vai lá e fala, ó, pode liberar Silvas. Silvas está tudo ok aqui com ele. A gente já avisou, está liberado. Automaticamente, em questão de segundos, assim como o Pix, em questão de segundos, autoriza e libera, tá? Agora, caso passe a data dos pagamentos, pode ser que receba também. Mas também pode ser que só no outro mês para você receber junto com o Retroativo. Mas sim, está atualizando ainda. E isso a gente já falou desde o mês de junho. A gente vem falando com vocês, tá bom? Então, um forte abraço. Espero ter te ajudado. Se teve dúvida, deixe abaixo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.